Fala aí galera, tudo bom que quem vos fala é Gabriel Foligno, bom pra mais um vídeo desse canal Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas redes sociais e deixe o seu like, ok? Voltando aqui com o nosso personagem show humor, ok? Nesse meio termo que eu não gravei, que eu fiquei aí Logicamente que os vídeos já estão gravados aí, já vou dando esse spoiler pra vocês Mas eu queria dar um boom no personagem De coisas básicas de sistema que nós já falamos E um desses sistemas foi o que? Bom, o primeiro foi lendas, que eu já deixei aqui com todos os personagens abertos Tava só esperando vocês aparecerem pra gente melhorar ele Pronto, não tá level máximo, acho que ficou faltando um level, acho que é level 25 Acho que é o level maior, deixa eu ver aqui Acho que é isso mesmo, tá aqui, ficou faltando só isso Só que na alma do dragão já tá no Kirin, já tá nível 7, tá quase chegando no final, tá? Aqui no sistema de presente eu já botei 20k aqui, cara, 20k Deixa eu ver o que mais eu fiz aqui Acho que foi só isso, gente Aqui na torre eu peguei os outros dois, que acho que foi o que eu peguei da recompensa diária Aqui no Angeleron eu abri mais um slot E aqui a gente já consegue colocar Foi bem aquilo que eu falei mesmo do Angeleron, entendeu? De acordo com o que a gente vai abrindo o slot novo A gente vai pegando o último que a gente tem E vai pulando uma casa pra frente E pegando os novos e botando uma casa atrás, tá? Uma coisa importante que eu acabei de pegar o level 1000 É o elite level 1000, tá? Pra quem tiver curiosidade pra saber como é que tá o elite level Ele tá desta forma O personagem aqui, ele tá com 9.3kk Por quê? Porque aqui, ó, eu peguei e botei um pouco mais de sol aqui na manopla, tá bom? Fora isso, acho que eu não mexi mais nada aqui Agora a gente vai pegar a recompensa de elite level 1000 Elite level 1000 Nós ganhamos aqui 50k de pontos Pegamos um... Um traje pacote do Deus Que vai servir só pra gente botar aqui no guarda-roupa mesmo Aqui Peguei também... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui na montaria Ah, peguei esse bicho fake A montaria bem inferior a nossa Tá bom? Então a gente vai botar aqui Tá, outra coisa aqui, vamos lá É... O que que eu fiz aqui que foi assim... Que eu posso dizer que foi de importância Olha, eu peguei bastante coisa Vamos ali dar uma upada Antes de eu falar sobre isso que vai falar Vou clicar aqui Evoluir Pedra violenta Vamos... Melhorar isso aqui É... Só não deu pra botar nível 20 Não tem problema não É... Deixa eu ver aqui mais aqui Tá, o que acontece? Estou vendo que eu estou com uma quantidade considerável aqui De fusão de montaria Então, eu rodei uns 3 dias aí Rodando, matando todos os elite Todos os bosses mundiais É... Pra quem não sabe No boss mundial Você tem a chance de pegar Cápsula de experiência divina É... Orbe de fusão de montaria É... Pedra de conversão de montaria E tocha Então, tem até algumas tochas aqui ainda, tá? Se vocês fizerem Aí também tem como pegar honra Olha quanta honra eu farmei Eu... Eu tenho... Vou combinar com o pessoal aí E a gente conseguiu Ficar matando plantona Plantona várias vezes Então, isso aqui a gente vai acabar Deixando bem encaminhado pra gente Mais pra frente, ok? Tá, mas hoje aqui O que eu vim falar pra vocês? É o seguinte, ó Eu consegui aqui Largando a EFK Cadê? Aqui, ó 80 pergaminho oculto sobrenatural Só precisávamos de 60, tá? Mas aí, acabei pegando um pouco mais Então, vamos lá Vamos dizer que, pá Que o nosso set sobrenatural Tá bom? E agora a gente vai fazer o admetro Ok? Pra fazer o admetro A gente vai precisar Do set completo do lendário, tá? E o set completo do sobrenatural Vamos em síntese Tá? Clicar aqui em máximo Vamos descer Até o conjunto de celestial Nível 150 E depois basta Eu vou Evoluir eles, tá? Vamos lá Pronto Fizemos todo o set do admetro Agora a gente vai encantar, tá? Nós temos uma quantidade considerável aqui De magoei Deixa eu ver se dá pra usar magoei aqui Deixa eu botar aqui de novo Eu tenho muito magoei aqui Eu acho que eu tenho magoei aqui Se dá pra usar esse Não, não dá O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer então Se não me engano O que dá pra encantar esse aqui Pra a gente não perder Não, eu vou fazer melhor Vou fazer melhor Eu vou usar com Eu vou usar outro tipo de encantamento Vou usar esse aqui mesmo Deixa eu Vou usar esse aqui mesmo Que é mais universal Eu vou deixar os magoei Pra depois upar a relíquia Porque eu não preciso trocar Então basicamente A gente vai botar isso aqui É Nível 150 Ou no caso Nível 150 Não, perdão Mais 15 Ó Vamos equipar Isso Vai botar todos eles Nível Mais 15 E a gente vai ter uma ideia De quanto o nosso personagem melhorou Ah, uma coisa muito importante Que eu acabei fazendo aqui Ó Eu melhorei a asa, tá Eu fui pegando asa Fui pegando asa E consegui deixar ela Na excelente asa De guerreira imortal Agora pra gente Agora a gente vai precisar De mais pena da tormenta Pra gente conseguir Botar ela nível 15 E aí sim Começar a diversão das asas Tá Mas por enquanto Isso não é possível A gente vai só Deixar aqui mais Pra esvaziar a cofre Porque tava Muito cheio Muito cheio mesmo Tá Uma coisa que eu aconselho Vocês a fazer Quando vocês estão Nesse estágio do personagem É largar a FK Larga a FK Como se não houvesse amanhã Tá Larga mesmo Esquece na FK Entendeu Tem A melhor opção Pra você largar a FK É na gruta de Grite Lá em frente A DG do 120A Tá É a primeira DG do 120 São dois DG do 120 Tá Só pra lembrar Você larga lá Bem na frente da DG mesmo E é a melhor opção E lá vocês vão estar pegando Bastante Mas bastante item mesmo Tá bom Então é muito bom isso Muito bom mesmo Então aproveitem essa chance É Uma outra coisa Que eu acabei melhorando Bastante Foi a Fada Tá Minha Fada já tá Na deusa do destino Na deusa do destino Que é essa azulzinha aqui Tá quase indo Pra próxima Provavelmente na próxima A gente vai deixar De usar A atualização de pixel Superior Dessa forma aqui A gente também melhorou Bastante Nosso personagem Então É Toda oportunidade Que vocês tiverem De upar A Fada É upen Entendeu Ainda mais depois Que a gente conseguiu Matar o Boy Então Isso facilitou Bastante a nossa vida Em relação A melhoria do personagem Entendeu É Eu sei que eu disse Pra vocês Que era pra focar Em alma Tá É Porém Tem aquele fator De Realmente Se você não puder Matar a plantona Pra melhorar O seu personagem Você realmente Eu aconselho Você upar a alma Não ficar Guardando Plástica de alma Mas como o caso Aqui foi da gente Conseguir matar A plantona E liberar a fada Eu optei Por essa forma De estar melhorando A nossa fada Entendeu Vem de melhorar A alma Melhorei a fada Isso que eu quis dizer A gente tá acabando Aqui de botar O 7 mais 15 Gente eu tô fazendo Com o domador Porque é a classe Tá Mas isso Não significa Que é só Pra domador É pra todas As classes Aqui indiferem Tá bom Bom Feito isso Tá bonitinho Vamos ver como é Que ficou o personagem Agora tá com 9.8kk Barra 7.8 Barra 7.6 KK de defesa E 68 KK De HP Ok Chegamos aqui A marca de 4.5kk De tenacidade E o nosso personagem Agora está Bonitinho Vamos dizer assim Que ele tá Arrumado Entendeu Lembrando que a gente Tá com essa asa Aqui de Alguns dias Deixa eu ver quantos dias Falam 3 dias ainda Mas o nosso personagem Está desta forma Ok Então tipo assim Foi uma semana Extremamente bem aproveitada E Não é um negócio Difícil de conseguir Tá bom Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de deixar o seu like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui